A estratégia de comunicação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva mostrou-se, mais uma vez, a partada da realidade que tenta passar aos eleitores brasileiros, sob o controle de agências de publicidade voltadas para o modelo clássico de investimentos maciços na mídia conservadora, a mesma que pautou. Cobriu e apoiou a prisão política de Lula, o golpe de Estado de 2016, e a queda da presidenta deposta Dilma Rousseff-PT para, em seguida, aplaudir a eleição do então mandatário neofascista Jair Bolsonaro-PL, o fracasso na comunicação governamental reflete-se. Agora em mais uma pesquisa de opinião. Dessa vez coube a Atlas Intel, sob encomenda do canal norte-americano de TV CNN Brasil, apontar que o governo Lula-PT conta com 51% de aprovação. Enquanto 47% dos brasileiros o desaprovam, 2% não souberam responder. Os entrevistados que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom chegaram a 42,6%, um empate técnico com os que consideram a gestão petista como ruim ou péssima, 42%. 8%. Aqueles que avaliam a gestão como regular ficaram em 14,3% e apenas 0,3% não soube responder. Os índices, no entanto, empatam com o pior resultado desde o início do terceiro governo Lula, em novembro do ano passado. Desde então, os números traduzem resultado diametralmente oposto ao volume de recursos aplicados pela Secretaria de Comunicação Social 2ª Presidência da República em canais que se mostraram ao longo do tempo, inimigos figadais do líder metalúrgico e fundador do PT. Entre os que votaram em Lula em 2022, a aprovação vai a 95,4%. Em compensação, 96,4% dos eleitores de Jair Bolsonaro PL rejeitam Lula, com aumento no número de radicais de ultradireita amplamente cortejados pela mídia conservadora. Os que votaram nulo ou branco aprovam mais Lula 51,4% a 43,7%. Percentual parecido com os que não deixaram de votar no segundo turno, 53% a 32%. 3% das eleições passadas.